Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John E hoje estamos aí pra fazer mais um episódio da série Só Uma Ficha E o jogo de hoje foi pedido por outro inscrito E tá aí o jogo, o Green Ballet, ou o Rush em Ataque, como o nosso inscrito pediu Vocês vão me desculpar, eu tô um pouco doente, minha garganta tá um pouquinho ruim, tá bom? Tá horrível Mas vamos aí jogar esse jogo aí, vamos ver até onde o Tio John vai Esse jogo é dos arcades, como vocês sabem, né? Essa série é só de jogo de arcade E o Tio John jogou ele há muito tempo atrás Eu lembro que eu joguei bastante a versão do Nintendim, que tinha o mesmo nome Mas a do arcade eu joguei poucas vezes Mas eu via muito ela nos fliperamas, né? O pessoal jogando, tudo Vamos ver até onde eu chego? Vamos pra nossa fichinha chorada? E vambora Esse jogo é da Konami, né? Bastante antigo, acho que é de 85, 86 Você só tem dois botões, um de pulo Do fliperão, acho que eu nunca joguei ele, não Peguei ele muito no Nintendim Do fliper mesmo Difícil, hein? Bateu, morreu Encostou qualquer coisa, você morre Facil, né? Tem umas escadas aqui Ai, pisei na bomba Tem uma parte ali que tem as bombas Mas tem uma escada A melhor caminha é por cima Vamos ter que pisar na bomba, né? Até porque eu pulo aqui É uma desgraça Se não me engano esse personagem diferente aqui Ah, isso aí, ele deixou uma arma Ah, aí usa um terceiro botão Aparece um terceiro botão aqui pra gente usar Que é bem contadinha a arma, né? Três ou quatro disparos só Vamos lá Vamos lá Vamos ver se a gente consegue chegar Pelo menos no chefão ali E aí, acabou E agora? Tá batendo todo mundo na faquinha? Au É Vamos jogar mais uma Vamos quebrar essa regra Gostei, me empolguei Vamos jogar mais uma Agora já sabemos mais ou menos Lembrando, né? Onde está tudo, né? Vamos tentar chegar um pouquinho mais longe Você te consegue pro momento Passar o chef Tá, vamos pegar logo uma arma aqui Esse malandro aqui Pronto, já tem uma arma São três tirinhos que a gente tem ali Tem que ter muito cuidado Olha, ele vai descer Ele vai descer, vamos pegar ele Vamos ver se a coisa não lesa É pior que não Continua com três Então não dá pra matar aquele cara ali mais fácil Sai pra lá Sai pra lá Pronto, acabou nossa arma Estamos na mão Literalmente Vou ter que pular isso aqui Vambora Sai, 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 sai Recuperando tudo Vamos lá Acho que tá chegando o chefe Chegamos com as três vidas E o lança-chama cheio Vamos ver se a gente consegue vencer esse chefinho aqui Mais fácil Chavinho Vai vir um cara na voadora muito louco ali A gente já viu Toma fogo Foi, passamos a primeira Sem perder nada Uhul Vamos fazer de conta que a outra jogada não valeu Que não existiu Vamos contar só essa então O cara tem uma bazuca ali Opa Isso 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 é rápido ali Uou Ah, fiz o impossível ali Ai Agora não vem mais bazuquinha Ah, desgraçado Maluco Tá vindo tão bem Vamos lá Parte do jogo Vou pegar essa bombástica aqui Subir Sou trouxa Uuuu Quase o nosso mistério Acredito, cara Subir de novo Pô, que isso, cara Deixou nem chegar perto Difícil, hein Difícil, malandro Não é fácil não Consegui naquela hora Pular o tiro do cara Mas dessa vez não consegui não É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou Já sabe, né Deixa aquele like Se não tá inscrito no canal Se inscreva E acompanha o nosso trabalho aí Deixa nos comentários O que você achou da jogatina do tio John E dê sua dica aí Pro próximo Só uma ficha pro tio John, tá ok? Nos vemos no próximo vídeo Grande abraço aí Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri